O mercado financeiro projeta uma inflação menor e um crescimento maior da economia para este ano. As previsões foram divulgadas no Boletim Focus do Banco Central. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o Boletim Focus, que foi publicado ontem pelo Banco Central, que, como todos sabem, o Boletim Focus é aquela pesquisa realizada com mais de 100 instituições financeiras, com seus analistas de investimento, analistas de finanças. E o resultado nós vamos compartilhar com você, telespectador. E você pode ver a partir de agora. Então, o que nós temos em relação ao Boletim Focus desta semana é que o mercado está mais otimista, tanto em relação à inflação quanto em relação ao PIB. No caso da inflação, a expectativa de inflação do mercado para 2022 caiu de 7,67% para 7,54%. Da mesma forma, em relação ao PIB, houve um crescimento nas expectativas do mercado, seguindo aí a tendência de outras instituições. E aí, então, a expectativa para o crescimento do PIB para 2022, que estava em torno de 1,59%, subiu agora para 1,75% no Boletim Focus desta semana. Por outro lado, as expectativas em relação à taxa de juros e em relação ao dólar permanecem praticamente as mesmas, sem grandes variações. A razão para o aumento do otimismo do mercado foi o fato da inflação, apesar de ter tido um pequeno repique em junho, chegando a 0,67%, ela mostra uma clara tendência de desaceleração. E, além disso, o preço dos combustíveis está em baixa, puxando também a inflação para baixo. Da mesma forma, em relação ao PIB, o resultado do IBGE do primeiro trimestre, crescimento de 1%, foi acima das expectativas do mercado, aumentando, portanto, a expectativa no setor privado em relação aos principais indicadores macroeconômicos deste ano. Essa é a informação que nós temos para hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia.